Bom dia para quem acordou 9 horas, com cabelo bonito desse jeito aqui, ó, faia. Bom, rapaziada, seguinte, vou tá fazendo um sorteio de uns kitzinhos que eu tenho, tá bom? Um kit na roupa que eu usava antes, então vou tá sorteando agora pra vocês. E o seguinte, fica ligado aí, meus próximos stories, pode ser que eu já faça já essa parte do sorteio.